Muito especiais, assim, o Ivan dispensa comentários, né? Eu tenho dezenas de amigos que foram alunos e é um anônimo o carinho que as pessoas têm com o Ivan. É uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Ele sabe disso porque me ajuda há muitos anos. Eu falei com vocês no ano passado, obrigado. A Cláudia Carvalho, eu tive o prazer de trabalhar na casa de Rúlio Barbosa, fui estagiado lá por dois anos. E a professora Cláudia Carvalho foi minha professora em uma das especializações em gestão e preservação do patrimônio cultural na Fundação Oswaldo Cruz e foi a minha orientadora. Então vocês sabem que a gente acaba desenvolvendo uma relação de afeto e de carinho muito grande para os nossos orientadores. E a Ingrid é um caso à parte, né? Porque eu nunca tive a oportunidade, estou até nervoso, de agradecer a Ingrid em um evento como esse porque eu tive o contato com a Conservação Restauro pela primeira vez com a Ingrid Beck. Eu era estudante de biblioteconomia e tinha uma disciplina de Conservação Restauro e era a Ingrid. Na primeira aula, quando ela começou a falar, eu disse, eu quero fazer isso. Deve ser maravilhoso, o amor com que ela fala, né? Deve ser muito bom, enfim. E a Ingrid me ajudou muito, conversamos muito, muito. Inclusive, quando eu fui para a Casa de Rúlio Barbosa, eu estava na Biblioteca Nacional. Estagiaram lá e, começando com a Ingrid, ela me disse, estagia na Casa de Rúlio Barbosa. Aí eu liguei para o Jaime e falei, Jaime, precisa estagiar na Casa de Rúlio Barbosa. Aí eu fui, enfim, consegui estagiar na Casa de Rúlio Barbosa. E realmente foi um estágio que mudou a minha formação. Foi o primeiro estágio onde eu não fui utilizado como mão de obra barata, e sim nesse intuito de criar um profissional. E realmente, quando eu saí da Casa de Rúlio Barbosa, eu saí me considerando um conservador historiador. Então, Ingrid, obrigado muito por você ser essa inspiração. E eu não tenho dúvida em dizer que, se não fosse você, eu não estarei aqui. Muito obrigado. O que acontece? Eu ouvi a fala da professora Cláudia Carvalho, uma coisa maravilhosa. Eu acho que vocês ficaram pensando, nossa, podia ser assim na minha instituição. A nossa realidade parece tão diferente, já com o gerenciamento de risco, com a elaboração dos possíveis riscos, e a gente pensar que, em grande parte das instituições, a gente não tem o básico. A Ingrid falou muito bem aqui da importância da conservação preventiva. E nesses 12, 13 anos que eu estou na profissão, eu tenho visitado muitas instituições. Primeiro, porque eu fui proprietário de uma empresa durante 10 anos, então fez com que eu precisasse visitar as empresas. Eu tratei aproximadamente 150 acervos, já que não chequei mais de 200. Então, isso me deu a possibilidade de ver como os profissionais tratam seus acervos. Porque isso é uma questão muito interessante. Não ficou dúvida para ninguém a importância da conservação preventiva. Mas me parece que hoje a questão da conservação preventiva, ela é meio que banalizada. Por quê? Instituições que a gente vai fazer... Eu sou membro da Câmara Técnica do CONARC dentro do grupo de segurança. Então, eu viajo muito as instituições. Meio de atrasado, eu fui para o Instituto de São Paulo, que teve um princípio de incêndio, o bombeiro foi lá, molhou, e a gente precisava de uma orientação, e a Domícia me ligou, e o Marcelo, a gente precisa de alguém, você pode ir, eu falei, eu posso. E quando eu cheguei, você já percebe logo que não tem nenhum cuidado com a preservação vaciva. Porque, assim, instituições que não entendem, não sabem a importância da conservação preventiva, tudo bem, é horrível, mas não há um conhecimento. Você vai lá, ensina, você explica, você diz como tem que ser. Agora, o pior é quando você entra em instituições que, teoricamente, sabem da importância da conservação preventiva, e os profissionais dizem, não, aqui a gente faz conservação preventiva, e você vê que a coisa não funciona dessa forma. Aí você chega e tem uma festinha, ah, mas é uma exceção, hoje estamos fazendo uma festinha na biblioteca, enfim. E vocês viram pela fala da professora Cláudia Carvalho, que não há exceções na conservação preventiva. Não tem como a gente ter exceção. Eu trabalho em uma instituição que eu tenho um sistema de climatização que funciona sete dias por semana, que eu tenho técnicos durante o dia e durante a noite. Mas em 1995 nós tivemos um acidente fúrgico, o prédio ficou fechado por um ano, foram gastos mais de um milhão de reais com alho e pesa, e fungou o prédio inteiro. As pessoas chegavam dentro das suas salas, tinha fungo na caneta, em cima da mesa. O prédio ficou por um ano fechado, nove meses só para limpar o acervo, por uma exceção, porque o ar consomento parou e naquele dia não tinha o técnico. Então, ou seja, o nosso trabalho não tem exceções. E eu falo, costumo dizer muito isso para os bibliotecários e para os profissionais que eu tenho contado. A Cláudia Carvalho falou muito bem, a gente não tem essa visibilidade, você faz uma festa prenavural, um sistema de drenagem. E o nosso trabalho não é visto. Eu sempre falo de bibliotecários. O trabalho de vocês tem início, meio e fim. O livro chega, vocês catalogam, classificam, trata o livro de forma biblioteca econômica, ele vai para as tãs e vocês pegam o outro. O meu trabalho não. Eu estou sempre em um luto. Eu tenho que voltar. Quando eu volto no outro dia, eu tenho que dizer tudo a mesma coisa. Porque a questão do preciosismo, ele é super necessário. Porque você fala com o colega, não adianta eu ter um sistema de climatização que funcione 24 horas, políticas de preservação, todo esse cuidado que a Cláudia mostrou para a gente. Se o responsável pela biblioteca faz uma obra na biblioteca e não me comunica. Faz um evento e não me comunica. E aí eu sou aquele profissional chato, que eu fico em cima o tempo inteiro. Mas por que não me avisaram? Para ter um evento na biblioteca, eu não estou sabendo. Por que tem que realizar? Porque normalmente tem coffee break, tem lanche e passa do horário. Então eu preciso saber para pedir para o encarregado das pessoas da limpeza, deixar alguns técnicos até mais tarde para limpar. Nós tivemos uma obra na biblioteca de Manguinhos. E eu pedi uma reunião com a nossa equipe e o pessoal da obra, para mostrar para eles. Olha, a obra tem que ser dessa forma, vocês têm que pôr aqui tapumes e eu quero espuma expansiva entre as prestes, para não passar poeira para o acervo. Vocês vão quebrar o chão. Então esse cascário tem que ser retirado daqui de dentro. Dentro de sacos fechados, não quero que passem com o carrinho aberto. Enfim, parece uma questão de preciosígio, mas não é. E eu tenho visto isso no desenvolvimento da minha profissão. Quando eu me formei em biblioteconomia na UF, eu queria ter escrito um trabalho sobre a responsabilidade dos bibliotecários na degradação dos acertos. Não me deixaram fazer, disseram que eu ia falar mal com o bibliotecário. E eu amo a minha profissão de bibliotecário. Eu tenho contato com o bibliotecário, eu sou bibliotecário. E na verdade não era falar mal. Porque eu acho, eu vejo hoje, que a falta de conhecimento é sem sombra de dúvida o pior fator de degradação para qualquer acervo. Isso é ponto. Porque a gente visita instituições e você vê que na conservação primitiva, a gente viu aqui com a Ingrid, que existem vários fatores, várias atividades que você pode aplicar sem precisar de nenhum custo financeiro. Só com um pouco de conhecimento. Você, enquanto bibliotecário, você tem que saber que você não pode ter um lado de planta dentro do seu acervo. Se a sua janela está aberta, você precisa manter fechado. E o que eu tenho visto nas minhas visitas a instituições é que esse cuidado não é atentado. Eu posso aqui dar vários exemplos, vou dar um só, porque a gente não tem muito tempo. Eu visitei um acervo de uma colega e porque o acervo ficava no quarto andar, ele ia procurar andar, criaram um centro de documentação de memória. para abrigar a biblioteca, arquivo e tudo mais. Assim que eu entrei, eu já vi que existia um espaço de uns 5 centímetros. E o piso do ambiente que vai receber o acervo é no nível da rua. Então, veja, eu não preciso ser um arquiteto para pensar, pelo amor de Deus, eu tenho um espaço assim entre as portas, vai chover, vai molhar. e ela me disse que realmente choveu, e molhou várias caixas que estavam no chão, porque não tiveram cuidado de colocar uns paredes, e tal, algumas coisas. E a bibliotecária fez uma relação nesses documentos e resolveu desfocar. Foram meio caminhão de livros que foram jogados no lixo. Isso é falta de conhecimento. Então, de quem é essa responsabilidade? Alguém tem que ter essa responsabilidade. Uma outra me chamou para fazer o orçamento, eu fui até o local, e aí eu chego e me deparo. A gente já fica assim, eu tenho uma grana, eu quero fazer a restauração. Aí você pensa, mas é necessário fazer uma restauração? O seu acervo está dentro das condições de guarda adequado? Você vai restaurar livre, você está para esse mesmo ambiente, que não tem um controle de utilidade, de temperatura, que você tem ataque de inseto. Não é melhor pensar no geral, e depois sim, se sobrar grana, e já tiver tudo bacana, como na casa do Luiz Barbosa, aí a gente pensa em fazer a restauração. E aí ela me trouxe, olha, vou trazer um livro para você que foi restaurado. Me mostrou o livro, e assim, eu hoje não consigo mais disfarçar. Eu antes ainda tinha uma postura, hoje eu não tenho mesmo, não preciso mais provar nada para ninguém, estudei muito, tornei muito para conseguir meu espaço. e eu acho que a gente tem que falar sim, porque como filho, como a gente tem filho, às vezes a gente tem que ser firme. E ele me trouxe um livro, uma obra rara, e me mostrou, e peguei para olhar na hora. Uma incadernação, e com capel, com cabeceada industrial, guilhotinário, tinha uma folha, uma espécie de velatura, colar uma folha do original, e uma folha que parecia um papel manteiga. E eu nem consegui identificar que papel era aquilo. Então, eu disse para ela, você tinha uma obra rara, você não tem mais uma obra rara. E dei o exemplo para ela. Imagina você sofrer um acidente de carro, você quebrou um braço, uma perna, enfim, machucou o braço. No outro dia, quando você acorda no hospital, amputaram seus braços e suas pernas. Ela ficou espantada, mas eu tinha que ser duro. Porque, na verdade, é uma responsabilidade. O que eu tenho feito, em todos esses anos, é tentar passar para as pessoas, bibliotecário, arquivista, museólogo, que essa responsabilidade não é minha do conservador e historiador. Nós somos um meio, nós não somos um fim. Então, os responsáveis pelas bibliotecas, pelos acervos, têm que entender. Eles têm que entender o que causa dano em seu material. Eles têm que entender o mínimo. Até para você solicitar um trabalho de uma empresa, você tem que ter uma qualificação mínima. Porque não é a primeira empresa que vai chegar na substituição, dizer que vai restaurar um livro, você fecha os olhos, pega, deixa levar, e como é que isso vai voltar? Então, eu tenho feito essa reflexão. Em 2010, eu fiz um concurso para a Fundação Oswaldo Cruz. Eu sou tecnologista em saúde pública, no cargo de conservador e historiador. Entrei em 2010, passei em 2010, só entrei em 2012. Em 2010, eu fiz duas especializações, uma em preservação de acervos de ciências e tecnologia, museu de astronomia, e uma outra em gestão e preservação do patrimônio cultural das ciências da saúde, na Casa Júlio Barbosa, que a professora Cláudia Carvalho foi a minha orientadora. Entrei na Fundação Oswaldo Cruz como conservador de história, hoje havia uma chefe da sessão, e eu fui me dar conta do trabalho que nós temos. A Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição que tem 118 anos, o nosso campus é enorme, quem passa na Brasil tem a impressão de ver aquele castelinho mais árvores, que é só aquilo. mas nós temos aproximadamente 840 mil metros quadrados e 240 mil de área construída. Nós temos uma tipologia de acervo muito grande, museológico, fotográfico, arquivístico, nós temos acervos de fungos, nós temos acervos de vírus, de bactéria, de febre amarela, nós temos mais de 2 mil amostras, os fígados das pessoas que Oswaldo Cruz analisou. Então, nós temos as lâminas que Oswaldo Cruz pesquisou lá nos microscópios, enfim, a gente tem uma variedade de acervos e a Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição que ela preza muito a questão da preservação. assim como a Casa de Uri Barbosa, a preservação está na missão da Feu Cruz, e prova disso é a COC, a Casa Oswaldo Cruz, que é uma unidade técnico-científica dedicada à preservação da memória institucional de todos os outros acervos. Eu sou do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica, o ICICT, que faz a coordenação da rede de bibliotecas da Feu Cruz. Eu sou chefe da sessão de preservação e o meu trabalho é fazer a gestão de preservação de todas as bibliotecas da Feu Cruz. Então, vocês pensam, a gente, com uma biblioteca, a gente já tem essa questão absurda. Imagina elevar esse número a 20 bibliotecas em locais diferentes, uma biblioteca no Amazonas, com a unidade relativa do ar chega a quase 100%, uma biblioteca em Brasília, com a unidade chega a 40%. Então, cada biblioteca com as suas especificidades, nós temos bibliotecas que foram construídas para serem bibliotecas, ter uns prédios que foram adaptados. Então, eu comecei a fazer uma análise e uma reflexão diante dessa crítica que eu faço sempre com relação aos profissionais, aos cuidados que são necessários, com relação ao meu trabalho. Eu passei a chefiar essa sessão. Nós somos localizados fisicamente na Biblioteca de Manguinhos. a Biblioteca de Manguinhos é o mesmo acervo da Biblioteca do Castelo, só que por conta do crescimento no Castelo só ficam as obras com marco temporal até 1930, porque a nossa biblioteca ela cresce desde a época do Oswaldo Cruz. Nós temos assinatura de periódicos com mais de 100 anos, com o primeiro fascículo de 1900 e o último fascículo do ano do mês passado. Então, a biblioteca que cresce muito. Então, a Biblioteca do Castelo fica no terceiro andar e o próprio Oswaldo Cruz rascunhou o Castelo Morisco e deixou o terceiro andar para a construção da biblioteca e do museu. E logo assim que eu cheguei eu me deparei com uma frase dele muito significativa que em uma ocasião de corte de gastos ele disse os cortes têm as verbas da alimentação mas não sacrifiquem a biblioteca. Então, você entrar numa instituição que o seu patrônio já tinha essa visão ele tinha toda uma questão com a educação ele assinava os periódicos os periódicos chegavam e ele tinha uma atividade que eram as mesas de quarta-feira os periódicos chegavam ele distribuía os artigos para o seu corpo técnico e ele se reunia toda quarta-feira numa mesa para discutir o estado da arte dentro da sua formação dentro do ideal onde os outros eram de construir ciência em alto nível. Então, foi isso que eu peguei quando eu cheguei então eu falei eu tenho que fazer alguma coisa diferente eu venho fazendo essa crítica então o que eu posso fazer para mudar isso? E aí eu pensei que para eu ter um trabalho efetivo eu precisava efetivamente fazer com que todos os bibliotecários de todas as bibliotecas entendessem a responsabilidade deles com relação a sílva. Então, o que eu fiz? a intenção era fazer um diagnóstico de preservação de todas as bibliotecas ou seja, eu teria que visitar todas as bibliotecas para fazer um diagnóstico que a gente viu aqui com a Ingrid e com a Cláudia a importância de um diagnóstico de preservação mas eu tive um pouco de dificuldade então eu falei eu vou mudar agora eu vou tentar criar um novo método e eu criei um sistema que eu chamo de educação e preservação uma coisa muito simples é tentar conscientizar todos os bibliotecários eu fui no setor de informática e pedi para que eles criassem uma lista de discussão então coloquei o nome da lista de conservação e rede e analogia e de bibliotecas e foi acrescentando todos os bibliotecários e os profissionais que trabalham em todas as bibliotecas da FIOM dentro do campo de Mãe Unidos eu tenho nove bibliotecas eu tenho o Instituto do IFF que é em Botafogo eu tenho o Mata Clótica e outras unidades tem fiofos Bahia Recife Amazonas Minas tem fiofos chau O que é isso?